Na onde eu vou, dançando na batida que eu criei, deixa eu tocar que eu vou cantando Você assistiu um programa do Disney Channel A gente se vê amanhã no Mundo Disney, no SBT Hello, Colin, outside in the Playhouse Garden Hello, Monica here Here I am, Kang, hello Well, say hello to everyone and everything Everything